Diretor do Serviço Cooperativo do Ministério das Finanças, Zuanico Pinto, até tem notícia pública na loja. Suspeitado o vírus do coronavírus no país de Itália, serviço do Ministério das Finanças. Também, liu-se confirmação no comunicado do Ministério das Finanças, até tem informação na loja. O Ministério das Finanças é o contrato do assessor internacional para consultar o Internacional Rumo com a cidadania italiana. Segundo, até hoje, o pessoal, o indivíduo Rumo, o Serviço do Ministério das Finanças, tanto internacional quanto nacional, são suspeitados de diagnóstico do vírus do coronavírus. Em relação à informação, o Diretor do Serviço Cooperativo do Ministério das Finanças, o subpúblico atual a confirmação da informação hiragne, afinal a publicação e a público lírio e a mídia social. Gasparinha de Souza, Zuviel da Costa, Díamon. Gasparinha de Souza, Zuviel da Costa, Díamon.